Olá amigos, Legítima Defesa em Foco, 13 de agosto de 2011. Temos aqui uma matéria muito interessante para levar o seu conhecimento. Em recente entrevista no portal IG, um figurão, um diretor elevado da famosa Rede Globo de televisão, o senhor Luiz Erlanger, e está aqui a matéria para que todos vejam com clareza e que fique registrado, ele fez uma confissão. Ele confessou que, de fato, ao contrário do que muitas vezes se tentou negar, essa grande cadeia de comunicação se engajou decididamente na campanha do referendo de 2005 contra o direito das pessoas de bem à legítima defesa. Se engajou na campanha do sim, se engajou na campanha governamental. E diz ele aqui nessa confissão que ele, na vida profissional dele, comete vários erros, mas tem orgulho de apontar esse erro porque ele serviu de aprendizado. Então diz ele aqui que a incorporação da Rede Globo à campanha foi ideia dele. Foi ele que conseguiu convencer a direção superior da rede a fazer aquilo, utilizando todos os meios disponíveis e utilizando principalmente uma grande arma, que é a arma da novela do horário nobre. Ele menciona, então, um capítulo que foi montado na novela, especialmente para formar uma campanha emocional, capítulo em que um personagem é atingido por uma chamada bala perdida, lá na cidade do Rio de Janeiro. E disse que o furor era tanto que até políticos quiseram fazer parte da novela. É claro, os políticos oportunistas da bancada da rendição, evidentemente, queriam fazer parte dessa novela. Agora, observem bem, o senhor Luiz Erlanger não faz essa confissão porque ele esteja arrependido de ter cometido esse ato indevido, utilizando todo o poderio de uma cadeia de comunicação, agregando-se ao governo contra o direito das pessoas. Não. Ele não está arrependido, não. Ele se arrepende do erro que cometeu em termos profissionais. Ele se arrepende de ter se engajado numa campanha que foi derrotada. Se tivesse sido vitoriosa, hoje ele faria declarações completamente ao contrário dessa. Então, não se trata de uma pessoa que reformou o seu pensamento. Trata-se de um oportunista em sua profissão, embora seja muito competente, que confessa uma trama montada com todo o poderio de uma grande rede de TV para trabalhar contra um direito que nós reputamos constitucional e foi derrotado. Felizmente foi derrotado. Foi derrotado porque conseguimos convencer, conseguimos levar à população a mensagem da preservação do direito para a geração atual e para as gerações futuras. Infelizmente, o senhor Luiz Erlanger e a turminha dele foram derrotadas na campanha do referendo. Embora estejamos aí a braços com um governo que tenta e faz, por todos os modos com que o resultado do referendo popular por dois terços dos votos cada vez seja menos significativo para aqueles que acreditam na legítima defesa. Outro aspecto interessante, mostrar o que... e a confirmar o que lhes disse recentemente aqui, a respeito da Lei 12.403 de 2011. É a nova lei que, segundo algumas pessoas, vai abrir as cadeias, vai colocar todo mundo na rua. Depende, depende muito do Ministério Público na sua atuação, depende muito do magistrado da Justiça Criminal na sua atuação. E eu vou lhes dar um exemplo. Lá no município de Itabaiana, em Sergipe, foi preso um sujeito, este sim, este sim, portando ilegalmente armas de fogo, um criminoso portando ilegalmente armas de fogo e com toda uma documentação em poder dele, dando-lhe as indicações para matar determinada pessoa com aquela arma ilegal que ele portava. Era um assassino de aluguel, era um matador de aluguel, mas foi preso por porte ilegal de arma, porque era o único crime que ele havia até então cometido, uma vez que os atos preparatórios do crime de homicídio não são crimes, de acordo com a nossa legislação. foi autuado em flagrante delito e a polícia ficou lá em polvorosa, porque com a nova lei pensaram que o juiz de direito da segunda vara criminal lá de Itabaiana iria conceder liberdade provisória mediante fiança. Pois muito bem, o juiz deu um despacho dizendo que sim, claro, de acordo com as disposições da nova lei, era o caso de conceder liberdade provisória mediante fiança. Mas muito prudentemente, muito inteligente, inteligente, um magistrado verdadeiramente cioso da lei, calculou essa fiança rigorosamente de acordo com as disposições novas que foram incorporadas ao Código de Processo Penal, particularmente o artigo 325, que nos crimes, com pela última prevista de 4 anos de reclusão, que é o caso do porte ilegal de arma, permite a fiança de 1 a 100 salários mínimos, mas, de acordo com as circunstâncias, aumentado em até mil vezes. Então, esse magistrado estipulou a fiança em 54 milhões e 500 mil reais. Isso é um juiz de direito. Esse é um juiz de direito que orgulha, realmente, a magistratura. Agora, vá o fulaminho lá, o matador de aluguel, arranjar 54 milhões e 500 mil reais para ser colocado em liberdade. Vejam, então, que quando o azelo do Ministério Público, quando a atuação policial, quando o azelo da justiça criminal, do juiz criminal, a lei não é uma porta arrombada, é uma esperança. Pois, muito bem, casos de legítima defesa. Nós tivemos um aumento significativo do número de latrocínios em São Paulo, apesar da redução dos homicídios dolosos. Então, vamos lembrar, para esclarecer aos nossos acompanhantes, que o latrocínio é um homicídio. O latrocínio, o que é? É o homicídio praticado para a finalidade de roubar, praticado para a finalidade do roubo, ou, então, para assegurar o produto do roubo. É isso. Mas o termo técnico é latrocínio. E ele é calculado, ele é analisado separadamente do índice de homicídios, porque, na verdade, acaba sendo considerado mais grave do que o próprio homicídio. Tem havido um aumento significativo desses casos de latrocínio no estado de São Paulo, embora o índice de homicídios dolosos, tecnicamente considerado, continue sofrendo redução no estado e já tem abaixado para patamares considerados, em termos internacionais, até aceitáveis na civilização ocidental. Baixou para menos de 10 por grupo de 100 mil habitantes, mas os latrocínios estão subindo. Por quê? Porque esses criminosos, com pequenas gangues aventureiras, que procuram pessoas em situação frágil para roubar, que invadem as casas das pessoas, estão decididos, de qualquer maneira, a levar o produto do crime. Estão matando pessoas. Ontem, houve dois casos de pais e família mortos por criminosos dentro de suas casas, na frente dos filhos. E para quê? Para que os criminosos levassem um telefone celular, levassem uma pequena quantia de dinheiro existente na casa, produto do trabalho daquela família. Isso é muito preocupante. E leva, novamente, a questão da legítima defesa, porque essas pessoas não têm condição legal de ter armas para a sua defesa, nem em casa, devido às dificuldades de adquiri-las. As dificuldades da lei e as dificuldades que não estão na lei, mas que têm sido impostas pela Polícia Federal. Estamos nessa situação e, enquanto isso, três casos recentes, dois em São Paulo e um em Pernambuco, mostram que, quando a pessoa tem condição de se defender, ela se defende frequentemente com sucesso. Verdade que quem se defendeu em casos de roubo, nesses três casos a que me refiram, eram policiais. E aí alguém logo vai poder dizer, não, mas espera aí, era um policial, era uma pessoa treinada. Ora, uma pessoa treinada não precisa ser necessariamente um policial. Uma pessoa que tem disposição de se defender não tem que ser necessariamente apenas um policial. E a própria lei das 1826 impõe condições para qualquer pessoa que queira adquirir uma arma. Entre essas condições está exatamente a capacidade técnica, está a capacidade psicológica. E mais importante do que isso que a lei coloca é a disposição das pessoas para a sua defesa. E há disposição entre tantos brasileiros para se defender. Lá nos Estados Unidos, essa disposição é muito mais clara, manifesta. Eu lhes mostro aqui um livro muito importante. O livro America Fights Back, de autoria de Alan Gottlieb, que eu conheço pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com ele a respeito do referendo de 2005, em 2006, lá nos Estados Unidos. E o livro fala de legítima defesa armada numa era violenta. Vejam a capa do livro. Novamente, se observarem bem, vão verificar que essa pistola que aparece na capa é uma pistola de fabricação brasileira. É uma pistola made in Brazil. Claro que aqueles que conhecem mais armas já identificaram que pistola é essa, eu não vou dizer aqui. Mas esta é uma arma que o Alan Gottlieb colocou na capa do livro dele e que é utilizada pelos cidadãos lá dos Estados Unidos em sua defesa. Uma arma fabricada no Brasil que se presta à legítima defesa dos americanos e não se presta à legítima defesa dos brasileiros. É uma chama de capa do livro Obrigado.